Pessoal, está começando mais um The Cont Show de Pesca e mais uma vez estamos aqui no Lago de Itaipu, o oeste do estado do Paraná, um dos lagos mais importantes do Brasil e que também cedia os maiores torneios do Brasil de pesca ao Tucunaré. E mais uma vez eu estou aqui com meu grande amigo Luiz Guilherme, guia profissional aqui da região e que está também preparado para receber você de casa aqui nessa região maravilhosa. Dessa vez Luiz Guilherme, não estamos em Itaipulândia? Não, nosso destino hoje é largar na Praia de Missal, aqui na Associação da Ampeme. Maravilha, então já fica aqui o agradecimento especial ao pessoal da Ampeme que nos recebeu aqui, Luiz Guilherme é sócio da Ampeme, por isso estamos usando a rampa hoje e a saída de Missal é por conta dos pontos estratégicos que o Luiz Guilherme já mapeou para a gente poder fazer essa pescaria. A ideia hoje é fazer a pescaria dos Tucunaré, como vocês que nos acompanham já estão acostumados e principalmente mostrar para vocês muita diversão, muita emoção e também um pouco mais do serviço do nosso parceiro Luiz Guilherme. Lago de Itaipu, galera, é um lago muito grande, muito grande mesmo e ele faz divisa entre o Brasil e o Paraguai, por isso que quando você vier para cá para conhecer é muito importante que você esteja acompanhado de um guia da região, porque ele vai saber os locais que com a devida permissão é permitido pescar no lado Paraguai e obviamente os pontos onde vai ter mais peixe. Uma coisa interessante a gente falar do Paraguai, Luiz Guilherme, a mata ciliar entre o lado brasileiro e o lado Paraguai é muito diferente, né? É totalmente diferente, você vê aqui o reflorestamento, né? O tipo de vegetação e tudo e no Paraguai, como antigamente não existia era muito civilização, era mais lavoura, então a gente visualiza muitas árvores dentro da água, galhos secos, né? Mais de 40 anos já que existe a represa, então a gente vê mata atlântica fora da água e dentro da água aquela floresta lagada, que é a estrutura dos grandes tucunarese. Então só por isso lá acabam tendo pontos mais piscosos, digamos assim, e além dessa situação natural, também tem a questão da preservação, né? Lá muitas reservas, muitos locais onde não é permitido nenhum tipo de pescaria e isso obviamente mantém o peixe de uma forma muito mais saudável do que do lado brasileiro, onde a gente infelizmente ainda passa por uma pesca predatória muito, muito, muito pesada. Mas vamos para a água, mostrar peixe para a galera? Vamos embora que os bichos estão esperando a gente. Então beleza. Galera, dia 1 de 2. Esperamos levar um programa divertido para vocês, amanhã teremos a presença do nosso parceiro Alexandre, da HKD. E eu acredito que, olha, com o clima que está se armando aqui, pelo aquilo que o Luiz Guilherme falou das últimas semanas, talvez vocês tenham dois programas aí, um na sequência do outro, aqui do Lago de Itaipu, com muito tucunare na ponta da linha. Vamos lá? Bora! Bora, galera! Opa! Primeirinho, para começar as atividades, foi-se embora. Bom, galera, primeiro peixe da pescaria, uma criancinha, mas já serve para esticar a linha, deixar o pescador mais atento e a partir de agora podemos começar a subir a média, não? Agora vamos, vamos trocando os peixes. Então, beleza. Vamos para cima! E aí, ó, uma danada! Falei que eu queria pegar uma piranha, já tento com o naré atrás dela. Olha lá, rapaz! Fazer um dublê? Aham! Não, rapaz! Não era você que eu queria, tá? Não era você! Ó, mais um! Não tô com uma manca! Agora eu tô com uma... Garoto! Já melhorou, rapaz! Agora melhorou! Deu umas duas, três pancadas antes de ficar e, ó, tem outra atrás aqui, ó! Na chamadinha! Tinha, foi na chamadinha mesmo! Toquinho curto de ponta de vara. Aí, ó, galera! O kunaré já melhorou um pouquinho o tamanho. Vamos devolver. Opa! Vai-te embora, rapaz! Devolvido para a água. E agora que a gente pegou um peixe já com o tamanho um pouquinho melhor, eu vou mostrar para vocês a isca que eu tô usando. Essa é a nossa birutinha série Silence. Dá uma olhada ali em cima. O que que isso significa? Que é uma isca totalmente sem rattling, ó! Eu chacoalho ela aqui próximo ao microfone, ó! Zero barulho! É uma isca totalmente silenciosa e ela tem uma flutuação um pouquinho mais lenta que a birutinha tradicional, a nossa birutinha Floating. Então, é uma isca para esse tipo de situação muito legal. Por conta desse equilíbrio dela, ela tem saídas laterais um pouquinho mais agressivas. E você também consegue fazer um trabalho mais de chamadinha porque ela retorna para a superfície de maneira lenta, mas também muito eficiente. E esse peixe foi desse jeito. Trabalhando com toques de ponta de vara, fazendo essa isca dar duas, três saídas, retornar lentamente para a superfície, mais duas, três saídas, retornar novamente para a superfície. Vamos manter esse padrão e ver se é isso que eles querem nesse momento do dia. Começo do dia, peixe um pouquinho mais manhoso ainda, às vezes um trabalho mais lento como esse, ó! Dois, três toques de ponta de vara e deixa, ó! Dois, três toques de ponta de vara e deixa. E assim a gente vai seguindo e tem dado resultado não só nos tucunaré, saiu piranha, bateu saicanga, tucunaré pequeno, mas enfim, vamos lá! Oi, 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 oi! Rapaz, ele deu uma seguida bonita, a trairoca! Veio no galeto mesmo! Tá bom, tá bom, tá bom! O que é o cara pescar traíra, né? É, o pescador de traíra. O cara sai da região da traíra, mas a traíra não sai do cara. Não sai do cara, não adianta! Não adianta! E aí, o pessoal, para quem já acompanhou outros programas nossos aqui na região, já nos viu falando sobre essa traíra aqui. Essa é uma traíra recentemente catalogada, a espécie dela é a Oplias embiguá. Uma traíra aqui muito comum na região, mas que ainda não tinha sido catalogada pela ciência. Ela tem uma coloração diferenciada, um formato também um pouquinho diferente. E nessa captura, nós usamos aqui uma outra isca da Dequanto Iscas, dessa vez a famosíssima Stiknina, a Stiknina 90. Como vocês podem ver nesse corpinho transparente dela, ela tem, ó, muitas bolinhas internas que fazem ela ter esse rattling. Ó, bastante estridente. Parece até o guiso de uma cobra cascavel. É uma isca que levanta muito peixe, e que tenho certeza que vai servir para as suas pescarias aí dos predadores variados pelo Brasil. Stiknina 90. Esse entrou. Ótah! Até que enfim, quiseram! Estava numa frescurice. Estão ganhoso demais, rapaz. Bom demais. Deu a boa e velha pelada para a Jaws. Uh, peixe de mão, cara! Nossa senhora! O dublê chegou! Rapaz! Que coisa mais linda! Venha para cá, garoto! Venha para cá! Não vai para o toco, não! Venha para cá, guri! Rapaz, o ataque foi incrível! Olha aí, ó! Bonito, 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 bonito! É, dublêzão! Tá doido! Olha aí, ó! Coisa linda, hein? Coisa mais linda! Eu até achei que era um peixe maior pela pancada, mas aí, ó! Já é um peixe bonito! E essa é uma das características do tucunaré. Vamos devolver ele aqui. Vamos fazer junto aí, então, essa soltura, meu amigo? Tá aqui o dublêzinho. Olha aí, ó! Olha aí, galera! Olha aí, ó! Maravilha! Calma, guri! Tá embora, pessoal! Valeu! Valeu! Como eu estava falando para vocês, pessoal, o ataque, uma das características do tucunaré é o ataque muito agressivo. Deu até a sensação de ser um peixe maior, porque ele deu uma chamada forte, né? Logo depois que ele atacou na superfície. Mas o importante é que saiu um dublê, começamos a melhorar aqui a nossa pescaria. Nós estávamos aqui numa região, galera, em que o peixe estava aparecendo, mas não estava atacando. Isso, muito provavelmente, por conta da água nova, que entrou muito, gelou a água e o peixe muda o seu comportamento. Mas aí vem a... O pescador entra nessa história e tem que começar a variar as iscas, variar a velocidade de trabalho, começar a entender como é que está o comportamento do peixe para poder ter mais rendimento. E é isso que a gente vai seguir fazendo aqui, combinando iscas de superfície com iscas de meia água e tentando encontrar esse padrão e mostrar mais peixes aí para vocês. Dragoso, pode complicar um pouquinho, mas voltei. Mais uma vez, capturado aqui, na nossa Sticknina 90, uma isca muito eficiente, levanta peixe mesmo. Em dias que eles estão manhosos, a gente tem duas opções. afundar a isca, usar um Shed, usar um Jig, usar uma isca como o Luiz Guilherme estava usando agora há pouco, que é a Asher, com aquela colher na traseira que vem vibrando, ou então, uma isca que faça bastante estralhaço na superfície. Pode ser também uma boa opção. A gente provoca o peixe por barulho, por irritação, e às vezes um peixe que está mais inédito, mais parado, ele acaba sendo atiçado, literalmente, por uma isca como essa para poder atacar. Vamos seguir em frente, que o negócio está legal, galera. Vamos lá. Bom, pessoal, pausa na pescaria. Eu vou mostrar para vocês os equipamentos que eu trouxe para essa pescaria de Tucunaré aqui no lago de Itaipu. Como a gente nunca sabe o que vai encontrar, eu trouxe três equipamentos distintos para poder variar, tanto em tamanho de isca, quanto em situação de pesca. A gente sabe que, dependendo da situação, você tem que puxar o peixe mais rápido da estrutura, em outras situações de lugar mais aberto, você pode trabalhar o peixe com mais calma. Então, o nosso primeiro equipamento aqui, uma vara Blackfish, na parceria The Quant Show de Pesca com a Moro Fishing e os melhores customizadores do Brasil. É uma vara 17 libras, especial para o uso dos plugs. E aqui está equipada a carretilha Legacy, da Marine. Uma baita de uma carretilha, remessa demais, tem um freio muito especial. É uma carretilha que eu tenho certeza que todos os pescadores vão se apaixonar. Nosso segundo equipamento aqui, já é uma vara customizada pelo nosso grande amigo Alves, também com passadores Fuji, Blank F3. É uma vara 14 libras, com uma ação um pouquinho mais moderada. Então, ela me permite o uso de iscas mais leves e me permite também trabalhos de isca diferenciados que uma vara mais rápida, mais dura, me oferece. e aqui equipada está a Liger, uma outra carretilha da Marine Sports, especial para arremessar iscas mais leves, muito, muito, muito eficiente. E o nosso último equipamento, um equipamento um pouco mais parrudo, é uma vara 20 libras, com ação rápida. Essa aqui já tem um Blank North Fork, mas também passadores e componentes Fuji, customizada pelo nosso grande parceiro, Jansen, que manja tudo. e equipada nessa varinha, nós temos aqui a Titan Hero, outra carretilha da Marine, muito especial, com bom arremesso, um excelente freio, especial para uma situação que você precisa tirar esse peixe com um pouco mais de vigor. Iscas artificiais, galera, nós variamos em plugs e softs. Temos aqui plugs variados da De Conto e nós temos aqui alguns softs da nossa parceira HKD, que com certeza rendem muito em determinadas situações de pesca, não só de fundo, o pessoal associa muito a pesca do soft à pesca de fundo, com o Comodo Skin da HKD você também consegue trabalhar na superfície porque é um material flutuante. E como eu vim de Curitiba para fazer essa pescaria aqui, a gente veio de ônibus para essa pescaria, estamos aqui usando o barco do nosso parceiro Luiz Guilherme, todo o serviço oferecido com ele para poder mostrar para você aí de casa como é a experiência de pesca aqui no Lago de Itaipu com o Luiz Guilherme. E por conta disso, eu trouxe tudo em uma única mochila, uma mochila da Plano especial para pescaria. Aqui dentro você tem divisórias para caixas de pesca, você tem compartimentos para os seus acessórios, linhas e tudo mais. Que é o nosso caso aqui. Trouxe as nossas linhas, o nosso líder, sempre trazendo na reserva porque caso a gente precise, caso tenha algum acidente com a linha, a gente está preparado. E aqui a caixinha de snap e o alicate de bico são indispensáveis para pescaria de qualquer um. E é isso aí, galera. Se tiver dúvida sobre o equipamento, quiser saber mais informações, manda mensagem para a gente nas redes sociais. Dê quanto show de pesca acha a gente lá que eu tenho certeza que vamos responder a todos vocês. Vamos voltar para a água que o negócio está bom aqui. Vamos lá! Esse eu enxerguei. Esse eu também enxerguei. Que coisa linda! Olha o cardume. Olha o cardume que tem. Vamos ver se ele ataca a minha aqui. E se não atacar, vai ser embaixo aqui. Olha o tamanho do peixe. Será que vem? Não veio, né? Vale a tentativa. O peixe é grande. Vale, com certeza. Era um peixe bem grande que estava junto com esse. É sempre assim, né? O pequenininho não dá vez. É. Vem primeiro. Mas que show! Mais um. Ficou na área bonito. Eu vou dar aquela arremessadinha sem compromisso aqui também enquanto a gente mostra lá. Vai que acontece alguma coisa. Você já viu essa aqui, Pedro? Dá o peixe pelo snap? Pelo snap? Galera, dá uma olhada nisso aí. Olha por onde que esse peixe foi fisgado. Essa é aquela história que se não está filmado ninguém acredita, viu? Você está ficando... É doido! Eu vou aproveitar para fazer até um vídeo com o celular aqui também. Olha onde que fisgou pelo snap, pessoal. Você está doido, hein, Luiz Guilherme? Sensacional! Boa! Aproveita e mostra isso para a galera. Superfície, trabalho de zara, errático, muito chamativa, muito produtiva aqui no nosso lago de Itaipu. Essa jow aqui está um espetáculo para quem quiser utilizar um shed anti-enrosco, trava, ela vem com uma fissura nas costas para travar uns all-offset aqui. Pode jogar no meio da estrutura e vir trabalhando que ela não enrosca e pega peixe, como vocês acabaram de ver. Olha lá, rapaz, olha lá, aí, garoto! Se você pegou uma paiaria... Eu peguei uma paiaria! E olha o tucunaré atrás dele, ó! Olha, dois tucunaré atrás dele! É a briga por comida, meu amigo! Vamos ver se aparece de novo! Olha, o tucunaré está embaixo dele! Trabalha ali, ele está soltinho, ele está passeando do lado do tucunaré, ele nem lembra! Olha lá, caraca! Olha ali, olha ali, ele está embaixo! Tem muito peixe! Olha lá! Ah, garoto! Que isso! Que isso! que coisa linda! Que ele venha dar cara aqui para a galera, vem! Olha o tamanho da criança! E danado! Olha que peixe bonito! Isso é uma paiaria, também conhecida como Oscar! Olha aí, que peixe bonito, galera! E esse aqui, ó, entrou no meio da tucunarézada e atacou! Ele também é um ciclídeo, ou seja, ele tem costumes semelhantes ao tucunaréz, costumes semelhantes a tilapia, um dos peixes mais bonitos que nós temos aqui nas nossas águas. O famoso apaiari ou Oscar, que o pessoal também conhece. E para essa captura aqui, ó, eu estou usando uma esquinha que eu adaptei ela. Isso aqui, na verdade, é a Beast Shed 85 e eu tirei o pedalzinho aqui de trás para ela poder fazer saídas laterais, que é uma situação bem interessante. Com o pedal atrás, ela tem uma função muito legal, que ela vem trabalhando lateralmente e o rabinho vem vibrando, mas ela vem trabalhando mais reta. Nesse caso aqui, a gente entende que precisa de um trabalho um pouquinho mais cadenciado e sair das laterais, por isso eu tirei o pedal aqui. É um recurso que você também pode usar se você identificar como necessário. nossa, que ataque bonito, cara! Vamos, rapaz! Nossa senhora! Eles querem deixar a gente maluco! Eles querem deixar a gente maluco! chegou a sair da água, rapaz! Danadinho, danadinho, danadinho! Vamos lá! Só mais uma para ver, né? Vai que acontece! Nossa senhora! Está no pau! Vamos ver! Ah, escapou, velho! Ai, danado, danado, danado! Galera, colocamos agora a Jalce, mesmo a isca que o Luiz Guilherme estava usando, coloquei uma verde limão e o ataque foi sensacional! E mais uma vez foi o peixe do Tchau! Tchau, amigos! Garoto! E é bonito, hein? É bonito o peixe! E é bonito! Ah, que show! Vai, tá peixe o outro atrás ali, ó! Manhoso! O outro não quer saber, não! Manhosíssimo! Manhosíssimo! Tá bom demais! Vamos tirar essa criança aí! Vamos mostrar! Esse merece! E olha, foi insistido! E de novo, adivinha onde que está pego? No snap! Você está brincando! Eu vou até coar! Eu não ia fazer isso! Ia pegar aqui o alicate! Eu vi o anzol solto, eu falei, não é possível! Olha só, galera! Deixa eu pegar ele no alicate aqui, que daí fica mais seguro para todo mundo aqui! Dá uma olhada nisso aqui, galera! Foca aí, Fragoso! Onde está de novo? Agora eu vou tirar aqui, que já está dominado! Achei que estava enrolado, né? Olha isso aqui, cara! Consegue focar, Fragoso? Meu Deus! Meu Deus! Dois! Dois peixes! Peixes! E esse aqui é bruto, hein? Olha que coisa mais linda! Olha que coisa mais linda! Mostra para a turma aí! Esse já é um troféu aqui de Itaipu, né? Esse é! Um baita que peixe! Vai para a vida! Troféuzão! Boa, Luiz Guilherme! Peixe manhoso! Que baita peixe, cara! Vai voltar lá para o cantinho dele! Vai! Coisa mais linda! E aí, garoto! Sensacional! Está descansando! E olha, galera! Os peixes não estão ativos, mas eles estão na área, né? Muito manhoso, né? Espantando bastante a nossa isca, não estão mordendo com vontade e a gente está tendo que se virar nos 30 para fazer aparecer para o pessoal aí. A pergunta que eu tenho é tem um snapzinho desse para mim? Tenho! Afiado a laser! Boa! E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto